Música Hoje vamos falar sobre o Perashah Vayakhel Mas também este Shabbat lê um trecho, a primeira das quatro parxiotes que se lê no mês de Adar Perashah Chekalim Vamos falar um pouco sobre o Perashah Chekalim Diz a Mishnah em Masehe Chekalim Be'ahat be'adar mashmi'im alashqalim No dia primeiro de Adar, se anunciava para trazer a nova doação anual de Mahatit Ashekel É um trecho que é lido na Torá, em início do Perashah Kitisá Justamente se tira um segundo, se for a Torá para ler este trecho Que lê indica uma das doações anuais que o Amisrael fazia Mahatit Ashekel Mitade de uma moeda de Shekel Cada homem de 20 a 60 Trazia isto anualmente justamente para a doação da compra dos korbanot Dos sacrifícios do ano que vem Que a nova remessa era começada a ser usada em Rosh Chodesh Nissan Então um mês antes, Rosh Chodesh Adar Começava a cobrança deste machacit Ashekel Por parte de toda a comunidade Diz a gemara em Masechet Megila Diz o seguinte Amar Rish Lakish Galui viadua לפnei me sheamar veaia a Olam Era conhecido e sabido na frente de Hashem Sheatit Haman nishkol shqalim al Yisrael Que Haman ia dar Como pagamento para Hashverosh Para que ele pudesse fazer o decreto De exterminar o povo, lo aleno Ia dar 10 mil Barras de prata Como vamos ver a pouco Vou ler o pasuk na Megilat Esther Por isso antecipou Hashem a mitzvah De machacit Ashekel Para que isto seja como um escudo Como uma cura Para o futuro decreto de Haman Como consta na Megilat Esther Que Haman pagou Y Haman disse o seguinte Vamos fazer um decreto para exterminar o povo de Israel Va hacer et alafim kikar kesef Ideiz miu bachas de prata Eshkol al yedea osea amelacha Leabi el ginzea melech Evo trazer para o tesoro reao A Kadosh Baruch Hu Anticipou A refua Para a Makah Así de aqui a Gemara aprende Y dice que a Kadosh Baruch Hu Cada vez que lo aleno Vai ter un decreto para Mishraela Hashem anticipa A cura Ao decreto Impressionante E o motivo primeiro Por que machacit Ashekel Qual é o efeito Então traz no livro Matoka Or E ele diz o seguinte O Pasuk diz em Perashat Kitisan Que a pessoa antes de pecar Ele tem que ver cada vez antes de fazer uma ação Ele tem que ver com o mundo Como se fosse esta mitad de Hayab Mitad de Zakai Ou seja, mitad de meritorio E mitad de Que tem culpa Então a pessoa faz um pecado Justamente ele vira a balança Para o lado errado Ao contrário Quando falais Então por isso a pessoa Diz este livro Por isso a pessoa dá E por outro lado Tem o dinheiro que a pessoa possui E tem a netina O doar O doar com a alma Com vontade Sabendo que é uma mitzvah Então A Torá Diz Hashem para a gente A Pasuk diz O dinheiro que a pessoa tem É de Hashem Então qual é a participação Da pessoa na doação É a sua netina É só a mitad Quando a pessoa dá O dinheiro é de Hashem Ele só escolheu O lado certo De doar Esta segunda mitad Da ação Justamente Completa E por isso que é Machacit Ashekel Mitade da moeda Há dois motivos Por que a mitad é da moeda Uma coisa interessante Na palavra Diz o Gaon de Vilna Preste atenção Nós temos conhecido Tzedakah Tatzil Mimavet A Tzedakah Salva a pessoa Da morte Como a Gemara Conta em vários lugares Vários episódios Que a pessoa Deu Tzedakah E se salvou realmente A palavra Machacit Diz o Gaon de Vilna Está formada De cinco letras Mem Uhet Utsadik no meio Yut Itaf Utsadik do meio Representa Tzedakah 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 Escreve Tzedakah Está mais próximo da vida E o mérito da Tzedakah Passamos para a segunda parte Na Perashat Vai Aquel Ainda Na Construção Na execução Da construção Do Mishkan A Torá A Torá Cita Um versículo Muito interessante E está ligado Totalmente Com as mulheres O Passuk Diz assim No capítulo 38 Versículo 8 Vejam bem Aqui Uma más impressionante Vou ler um Rashi Para vocês Diz o Passuk Diz o Passuk O Espelho O Espelho Espelho Qual era o Espelho Antigamente Não tinha Espelho Como nós temos hoje Era um pedaço Uma prancha De cobre Era o Espelho As mulheres Doaram Esses Espelhos Para a construção Do Mishkan E foi usado No lavatório Do Mishkan E nos diz Rashi Presta atenção Rashi Aqui As filhas De Israel Tinham Espelhos Que elas Se enfeitavam Se arrumavam Na frente deles Mesmo Esses Espelhos Que era uma peça Pessoal Innecessária Elas não deixaram De trazer Como doação E diz O Midrash Veayah Moes Baem Veayah Moshe Moes Moshe Baem Mi penesha Asuim Le Yetzelara Moshe Não queria Aceitar Isto Como doação Para o Mishkan Porque é feito Justamente Para A mulher Sentir-se A mulher Se arrumar E estar atrativa Para o marido E isso Moshe Entendia Que no é Totalmente Puro Para ser doado No Mishkan Amarlo A Kadosh Barujú Dice A Kadosh Barujú Cabel Aceite Receba isto Estou lendo E traduzindo Porque Esses Espelhos São melhores Para mim Que tudo Pois Através Esses Espelhos As Mulheres Provocaram Essa Multiplicação Do povo No Egito Que se Hayu Baalem Yegeim Baabodat Parech Quando Chegaban Os maridos Cansados Do trabalho Escravizado Hayu Olchot Um Olchot Lahem Mahalo Mishte Mahilot Otam Davan Comida Para os Maridos Nautot Trabuzindo Venot Trabuzindo Y Pegaban Os Espelhos Vekolechat Rohe Atzma In Baala Vem Mara Y Cada Uma Se Apresentaban Afrens Su Marido Con Espelho Mestaldatou Bedvarim Lomar Incentivava O Marido Ater Relacion Para Procriar Y Isto Bedvarim Lomar Ni Naem Imcha Mitok Kach Meviyod Lebahlem Lidhet Ahabah Nizkakot Y Akiyorme E Justamente O Lavatório Foi Feito De Isto Siul Asum Shalom Benish Isto Pois O Lavatório Também Tinha Outra Finalidade A Água Do Lavatório Também Era Usada Para Mulher Sotá E Trazia As Pazes Entre Marido E Mulher E Moshe Mesmo Que Estava Com Pé Atrás Não Queria Receber A Shem Diz Você Recebe Porque Para M Isto É A Pureza Em Sua Plenitude Vocês Estão Vendo Quando A Intenção É Boa Quando A Mitzvah É Certa Quando A Atitude É Como A Shem Manda Então É Uma Mitzvah É Uma Mitzvah Das Melhores E Essas Peças Estavam No Mishkan Ponto De Reflexão Shabbat Shalom Shalom Shalom